E aí pessoal, canal Fabrício Mendes no campo Vou sair agora pessoal, vou ali Vou dar uma olhada nas ovelhas ali que o rapaz ligou pra mim Pediu pra mim ir lá Tá saindo agora, vou ver se dá pra mim ir filmando aí um pouco do percurso até chegar lá, beleza? Saí agora 4 horas, eu disse aí que 4 horas eu tava lá Eu vou saindo de casa agora 4 horas Daqui a pouco a gente volta aí pra casa pra tá ajeitando os bichos, beleza? Acompanha aí o vídeo e deixa o seu joinha Acompanha aí o vídeo e deixa o seu joinha Acompanha aí o vídeo e deixa o seu joinha Acompanha aí o vídeo e deixa o seu joinha E aí 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 Pronto pessoal, já cheguei aqui na casa dele já Vi umas ali Vi umas ali Quatro parece E ele foi lá embaixo pra buscar as outras Deixa eu virar a câmera aqui pra nós ver Aqui é vento, viu pessoal? Tá ventando que tá com a beleza, hein? Olha o buraco da beleza aí pra baixo E ele desceu, olha ele lá Onde ele vai Vamos buscar as outras Olha lá pra baixo Olha lá Onde ele vai, ó Onde ele vai, ó Onde ele vai, ó Isso é longe, viu? O pessoal tem ovelha dele, ó Não sei se tá pra vocês verem Tem ali Tem duas ali Tô bem longe daqui Tem outras lá pra baixo Tô toda espalhada por aí Espera ele chegar aqui com elas Pra nós tá dando uma olhada E ver se dá negócio Assista o vídeo aí até o final Que não sei se vocês vão ficar sabendo No mês, no fim Se o negócio deu certo Mas fica assistindo Ué Ué Tudo bonitão Já chegou em casa Fui olhar lá as ovelhas Como vocês viram Só não terminei o vídeo lá Porque chegou um pessoal lá Pra mim tá moendo um milho Pra eles Mas eu tive que vir me embora Mas vou tá dando um resultado a vocês agora Se comprei ou não Se comprei ou não Agradeço a vocês aí por ter acompanhado o vídeo até o final Mas o negócio lá Mas o negócio lá Mas o negócio lá não deu certo Ah fulano que tu queria vender por tanto Mas os preços eu não vou tá falando Mas só tô dando o resultado a vocês aí Que o negócio lá no final Que o negócio não deu certo Até hoje de noite ainda a gente tava negociando Por isso que eu não terminei lá também Porque eu vim embora e a gente ainda ficou negociando Cheguei em casa A gente ficou negociando pelo telefone E até agora né Terminei a live agorinha Tava fazendo uma live aí pra vocês Né Terminei agorinha Terminei 10 horas A live agora é 10 e 4 Da noite Né E Até agora não deu certo Provavelmente a gente não vai fechar negócio Beleza Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu